Jornal Mangueirau, eu, Joel Matos, estou aqui do lado do senhor, né, chamar o senhor, né, Alain Valim. Alain Valim, nós vamos conversar um pouco aqui com você, que acho que muitas pessoas, muitas pessoas, queriam ouvir, eu acho que essa entrevista, ver Alain Valim falar assim com uma pessoa perguntando olho no olho, né, Alain? Alain Valim, que a curiosidade é grande, teve situações que nós vamos estar aqui falando para você, eu quero que você acompanhe essa entrevista que Alain Valim vai falar conosco aqui, muita coisa. Alain, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal Mangueirau com essa entrevista. Boa noite, Joel, esse senhor aí inicial envelheceu uns 20 anos, né, mas sempre um prazer falar contigo, o Jornal Mangueirau, que é uma referência aqui no nosso bairro, né, pioneiro no jornalismo, na reportagem aqui no Jardins Mangueirau e em São Sebastião. Então, eu te agradeço muito pela oportunidade que você tem dado para a gente, desde o momento em que assumi a administração regional de São Sebastião, responsável pelo Jardins Mangueirau também, até agora, com o jornalismo sério, dando a oportunidade para a gente poder esclarecer todos os fatos da nossa comunidade. O Jornal Mangueirau, Alain, nós sempre tivemos uma posição séria, de estar sempre levando a verdade, nós nunca tivemos contra ninguém e nem a favor das coisas erradas, nós sempre levamos um jornalismo de qualidade para que as pessoas, pelo crescimento do jornal, dessa credibilidade que nós temos, foi através de pessoas como você que sempre abriu as portas para o Jornal Mangueirau e nesse momento crucial, Alain, eu falo assim pelo Jornal Mangueirau, de todas as entrevistas, acompanhamento do seu trabalho, nós conhecemos Alain Valim, o Jornal Mangueirau conhece Alain Valim e por isso que nós trouxemos aqui para você, que acompanha o Jornal Mangueirau, essa entrevista com Alain Valim, viu? É isso aí, Joel, sempre um prazer, como eu disse, né, uma satisfação estar aqui contigo, que é um amigo também, além de repórter e ter esse maravilhoso veículo de comunicação também, é um defensor do esporte aqui no nosso bairro, lá na nossa arena, Jardins Mangueirau e também nos eventos. Se não fosse você, meu irmão, digo com propriedade, a gente não teria lá o parabéns, não teria corte do bolo, não teria comemoração do aniversário do nosso bairro, então a você, na verdade, como morador também, muito obrigado. Gente, então agora, se nos apresentamos, eu, Joel Matos, aqui do meu lado, você já conheceu Alain Valim, Alain Valim, teve um episódio que aconteceu aqui na sua vida, o Jornal Mangueirau acompanhou, como até tivemos, até testemunha ali, o senhor Hilton falou que o Joel ligou para ele 5 horas da manhã, Alain Valim foi preso, porque eu liguei para o Hilton, que o Hilton é considerado o melhor amigo do Alain Valim, e sempre amigo, só corre o amigo, então liguei para o Hilton, falando por que o Alain Valim foi preso, aí agora, vou perguntar para o Alain Valim o que aconteceu, que até nós também, nós não sabemos direito, ele vai dar um pouco de explicação, e nós vamos perguntando para você nos acompanhar. É, na verdade, não teve nada disso, né, a nossa vida continua normalmente, não teve nada de detenção, de prisão, graças a Deus, nós continuamos com a nossa vida limpa, honesta, um comprometimento sempre com o que é a verdade e com honestidade. O que acontece é que existe uma investigação em andamento, que está apurando irregularidades relacionadas à ocupação de terras em São Sebastião, e no período que eu fiquei como administrador regional, nesses três anos e meio, é natural que haja por terceiros, né, citação em relação ao nosso nome. Então é normal que isso esteja acontecendo, a gente já está à disposição de todas as autoridades, né, tanto do Poder Judiciário como dos órgãos de controle, para poder esclarecer todos os fatos. Então, com muita tranquilidade isso vem acontecendo, eu estou com a consciência muito tranquila, porque é um passado honesto, correto, de um trabalho de decência, né, eu, com cinco anos e meio como administrador regional de São Sebastião, sou reconhecido por ter um trabalho muito honesto. E outra coisa também que a gente tem que levar em consideração, existe um crescimento político, existe aí um desenvolvimento do nosso nome, tanto nos Jardins Mangueiral, quanto em São Sebastião, na nossa instituição também, e fora também daqui, nosso nome tem crescido bastante como uma opção para os moradores de uma política séria, uma política honesta, uma política diferente, e isso obviamente acaba incomodando muita gente. Mas eu estou muito tranquilo, acredito muito nas instituições, mas isso que falam esses boatos, essas fake news aí, não tem nada de verdade. É isso aí, você ouviu o Alan Valin falando da honestidade dele, da pessoa que ele é, e muitas pessoas que não conhecem o Alan Valin, eu mesmo vou dizer que eu conheço ele já, esse tempo todo, né, o Alan Valin, depois eu vou conversar, que eu vou falar uma situação que aconteceu aqui com você, e eu, voltando aqui à nossa entrevista, Alan Valin, uma coisa que eu sei que é chato perguntar isso, mas as pessoas que gostam de você, que eu já mostrei a TV, tem gente que te ama, de coração, pela pessoa que você é. Isso não é legal para um repórter perguntar isso, mas a gente tem de ser, claro, verdadeiro com as pessoas também, né. Então, eu conheço São Sebastião, não vamos dizer que nós conhecemos quem é os guerrilhos, a gente sabemos muitas situações que já passou, né, a gente fizemos várias matérias sobre a guerrilagem São Sebastião, a administração de São Sebastião sempre, ela recebeu nossos documentos sobre a guerrilagem, em vários locais em São Sebastião, não vou falar agora que é muitos locais, é só acompanhar nosso jornal Mangueirau, lá no YouTube tem lá um documentário sobre a guerrilagem São Sebastião, a gente sabemos que é uma coisa séria e uma coisa que nós vimos, né, e presenciamos na situação de São Sebastião foi a perseguição com Alain Valim. Alain Valim foi um administrador, acho que São Sebastião nunca teve um administrador que abriu as portas para a comunidade, aonde várias lideranças, eu estou falando isso aqui, gente, porque a gente conhece um a um, Alain, várias lideranças ficavam com ciúme, porque em São Sebastião os moradores sempre foi vendido por liderança. Gente, não fique bravo não, quero que você fique com raiva não, tá, porque eu tenho que falar a verdade para que as pessoas conheçam quem são os verdadeiros. Como é que é vender a liderança? Como você abria as portas para a administração, os moradores diante de você, a liderança, ela se sentiu acuada, porque ela não tinha acesso, e ela se carra ameaçando, já aconteceu vários outros candidatos, Alain, e você não deu essa brecha e acharam dizendo que Alain Valim era um inimigo. Você se considera um inimigo da liderança? Não, muito pelo contrário, eu tenho muito respeito pelas lideranças comunitárias, até porque tem várias que nos apoiam. Você participou há pouco de uma reunião conosco aqui, tinha várias lideranças comunitárias, tanto de São Sebastião quanto do Jardim Esmangueral. O que a gente pede para as pessoas é que elas entendam que antes do gestor, antes do administrador regional, tem um ser humano, tem um pai de família, um profissional, honesto, correto, graças a Deus eu sou, e eu exijo respeito. Eu quero que as pessoas façam as suas considerações, mas que elas respeitem isso. E o que tem acontecido muitas vezes é que há comportamentos hostis, há comportamentos deselegantes, há comportamentos desrespeitosos, e nós não admitimos isso. É óbvio que como bombeiro militar, como salva-vidas, também como guarda-vida e mergulhador, a gente entende, Jóico, muitas vezes quando a pessoa, ela se exalta porque ela quer sobreviver. Assim como você vai resgatar uma pessoa se afogando, na situação de afogamento, a primeira coisa que ela faz é te agarrar, te agarrar, te arranhar, puxar seu cabelo, mas não é porque ela quer o seu mal, é porque ela quer sobreviver. Então a gente entende. Mas isso não pode também ser encarado como situação de normalidade. Então, assim, existem algumas pessoas que não concordaram com essa nossa forma de trabalhar, solicitando educação, respeito, empatia, e obviamente elas entendem que não apoiam e que discordam da gestão. Mas tem várias outras que apoiam também. Eu sou fã do trabalho que o líder comunitário executa, e isso me relacionei muito bem com muitos deles. Agora, eu também quero que essa relação de respeito ela seja recíproca. Sempre disse que o líder comunitário é uma pessoa que abre mão do seu convívio familiar, social, muitas vezes tira do bolso, para poder defender os interesses da sua sociedade, dos seus moradores. Então, respeito demais todos eles, independente das funções que ocuparei, o que ocupo, eu sempre respeitarei a posição desse líder, que faz muito bem a nossa comunidade. Vou fazer uma pergunta lá. Aqui, eu sei que é chato, como nós conversamos. Quando você assumiu a administração, o outro administrador passado também foi da mesma situação, foi convidado para estar na 30ª DP. Você tinha já suspeita de alguma coisa acontecendo na administração de São Sebastião, envolvimento ou não? Não, isso não existe nenhuma suspeita de envolvimento de servidores da administração. Existem, sim, citações, existem conversas entre terceiros e que citam nomes de pessoas da administração regional. Em algum momento ou outro, na conversa entre eles, eles podem ter citado, conheço o administrador, já estive com o administrador, o que é muito normal. O administrador regional receber toda a população, todos os comerciantes, empresários, população de forma geral, a gente recebe todo mundo, como você mesmo disse. Foi o administrador regional que abriu as portas da administração para a comunidade. Agora, eu não posso ser responsável pelo que as pessoas fazem. Então, não houve isso também. É bom esclarecer que não houve nenhum tipo de condução à delegacia. Isso também não aconteceu. Eu vou lá semana que vem ou na outra para voluntariamente prestar meus esclarecimentos. Mas, assim, isso, como eu te disse, no sentido de verificar o que está sendo colocado em questão em relação aos servidores da administração regional durante a minha gestão para que a gente possa falar sobre isso. É bom esclarecer também que durante o período como administrador regional, eu enviei mais de 40 documentos falando sobre a ocupação irregular e sobre a grilagem de terra em São Sebastião. Então, o administrador regional ou a administração regional que compactuasse com isso, jamais iria pedir aos órgãos que fiscalizassem exatamente isso. Então, a gente está com a nossa consciência tranquila em relação a esses desafios, mas a gente também entende a posição do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia, enfim, de forma geral, de investigar a fundo o que acontece, porque isso é transparência, é verdade, e trazer para a população, de forma geral, tanto do ponto de vista dos indivíduos com autoridade pública, quanto aqueles que não têm vida pública, para que possam prestar os seus esclarecimentos. Agora, vou perguntar mais uma aqui para o Alain, é o seguinte, como é que você sentiu as pessoas que conhecem você, a sua dignidade, que eu vi aqui, coisas aqui que não é qualquer pessoa que ouviu palavras hoje aqui, como você ouviu, as pessoas verdadeiramente falando de você como um homem sério, sobre aquela matéria que nós vimos no Correio Brasiliense, usando o seu nome e várias pessoas envolvidas. Você ficou chateado? Ô, Joel, a pessoa que tem vida limpa, que tem honestidade, integridade moral... É, Joel, a pessoa que tem um passado honesto, com integridade moral inabalada, uma história profissional respeitada, uma relação com as pessoas que trabalham comigo, sempre muito profissional e de decência, como eu disse, a gente fica triste em saber que, de alguma forma, o nosso nome foi citado nesse tipo de situação. Agora, como eu disse, eu, como homem público, como administrador regional, como homem de vida pública, a gente sabe que nem sempre nós teremos situação de conforto nas nossas vidas. O que nos motiva é a crença que as pessoas têm no nosso trabalho, na nossa honestidade, como você mesmo disse, você escutou as pessoas falando aqui há pouco sobre isso, e a verdade. Então, a verdade, ela é, a verdade sempre prevalece, eu sempre digo que para brilhar não é necessário apagar a estrela do outro, então não adianta o que as pessoas falarem, o que quiserem alegar em relação à nossa vida moral que não procede, essas fake news, como a gente costuma dizer, a gente vai combater isso veementemente porque o nosso passado ele fala por si só, de muita honestidade, muito trabalho, muita competência, muita responsabilidade, respeitando sempre o nome das nossas famílias, a nossa carreira, a nossa profissão, os nossos amigos, para que eles tenham sempre motivos para se orgulhar. Você, que sempre acompanhou o Alain Valen, o que você verdadeiramente acha? Eu estou aqui com ele do lado, só tenho uma coisa a falar para ele, meu amigo, tenho certeza estou com você porque o Jornal Mangueirá acompanha a sua trajetória, seu trabalho e eu creio que vai dar tudo certo e sua campanha vai ser um sucesso e parabéns a todos que estão contigo. É isso aí, Jornal Mangueirá, Joel Matos, prazer, mais uma vez estarmos juntos aqui, podem contar conosco, sempre tiver alguma coisa a esclarecer, conte comigo, para a gente poder conversar com a nossa população e passar sempre a verdade, essa é a nossa prioridade sempre. Muito obrigado a todos. é isso aí, esse é Alain Valim que esteve, está aqui comigo ainda no Jornal Mangueirá e trazendo um pouco mais ainda de esclarecimento para você que curte o Jornal Mangueirá, acompanha o Alain Valim e segue aí. Olha, antes de você julgar, não vai em qualquer conversa, em qualquer fake news não, avalia primeiro, quem conhece esse homem aqui dos tempos que ele está aqui em São Sebastião, sabe o valor que ele tem e a dignidade que ele tem para passar para todos, o nosso tenente. Se Deus quiser, agora em agosto, terminando o curso oficial agora no dia 5, final do mês, se Deus quiser, Deus permitir, a gente recebendo a nossa promoção de segundo tenente. É isso aí, agora vou apertar na mão, já ali, desejando sorte, porque eu sei que o Distrito Federal precisa de uma pessoa como Alain Valim, mas a gente sabe que ninguém joga pedra em fruta verde, né Alain? só madura, é isso aí gente, um abraço, que Deus nos abençoe e continue mantendo Alain Valim do jeito que sempre foi nessa paz, tranquilidade e sempre abrindo as portas para falar com a imprensa, com o jornalismo e sempre desse jeito aqui, ó. é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí,